Hoje, na Folha de São Paulo, o Reinaldo de Azevedo escreveu um artigo que, como se ele fosse um liberal liberal, ele reclama das elites por conta das elites responderem com agressão a reivindicação dos pobres. Ele está quase dando a mão a palmatória, dizendo a seguinte coisa que todo mundo já deveria entender. As pessoas no Brasil, elas tiveram duas vezes, somente duas vezes, alguém que lhes deu um prato de comida por um país completamente desigual, um país onde os pobres são muito pobres e os ricos são muito ricos. Foi na época do Vargas e foi na época do Lula. Isso é uma verdade. Agora, se essa forma de fazer as coisas do Vargas foi um populismo à esquerda em um determinado período e depois repetido pelo Lula em outro determinado período, isso não tira o mérito das questões. O Reinaldo de Azevedo está dizendo que ele preferiria uma outra forma de distribuição de renda. Mas o que ele não entende é que a outra forma de distribuição de renda, ou seja, um país onde você tem emprego, trabalho e onde todo mundo produz e todo mundo fica razoavelmente amplia-se a classe média, é um outro país, com uma outra história. No Brasil, o desenvolvimento econômico e ajuda aos pobres veio pelo Estado, pela história do Brasil. Inverter isso é complicado. É muito difícil inverter isso. Isso é um processo paulatino de inversão. Não é um governo que chega e fala assim, bom, vamos ser liberais igual os americanos. Até porque os próprios americanos estão imitando um pouco a socialdemocracia europeia. Veja que a luta toda do Obama foi no sentido de colocar o Estado a favor dos pobres, pelo menos na questão da saúde. Então, até mesmo o liberalismo americano, de vez em quando, percebe a quantidade de pobres que está se ampliando até mesmo nos polos mais ricos do capitalismo. Agora, eu não estou defendendo isso. Eu não estou defendendo isso. Até porque, como filósofo, eu tenho uma completa liberdade de dizer que a democracia liberal é um regime de médios, e, portanto, de medíocres. Sou muito mais simpático a radicalismos. Agora, o problema é que eu não sou simpático a radicalismos hormonais. Não sou simpático a radicalismos que são radicalismos, digamos assim, de rompante, de retórica, de hormônio. E eu acho que o radicalismo do Reinaldo de Azevedo, mesmo ele pedindo um governo de centro, ele é derrompante. Porque é um radicalismo que nos leva à seguinte situação. Ou somos liberais conservadores ou não somos gente. Então, para que democracia se temos que ser todos liberais conservadores? Se temos que ser... Se todo tipo de reforma, se todo tipo de renovação, se todo tipo de extremismo é condenado de antemão, então, por que é que eu quero democracia? Por que eu não tenho, então, portanto, uma ditadura do centro? Então, não faz sentido esse pedido. Uma pessoa ditatorial de esquerda ou de direita faz sentido ela ser alguém que pede o calar a boca de todos os outros. Mas quando você está pedindo o liberalismo, mesmo ele sendo conservador como o do Reinaldo, não faz sentido você falar, bom, então que seja sempre o liberalismo e eu não posso admitir que dos extremos vem a coisa boa. Não faz sentido isso. Quer dizer, a democracia liberal tem virtudes, se é que tem, justamente quando ela permite a sua negação. A sua negação extrema. Ainda que ela tenha leis para se autopreservar, isso não significa que os grandes liberais não deram direito de revolta popular. Como legítima. Se você lê o Locke, se você lê vários liberais, você vai estranhar que eles preveem, na constituição de uma legitimidade liberal, o direito à revolta. Não pense que os americanos fizeram a sua revolução contra a Inglaterra sem estarem calçados no liberalismo. Estavam calçados no liberalismo, sim. Inclusive, não pense que em algo... E do mesmo modo, muitos liberais conservadores no Sul diziam que ter escravo faz parte do liberalismo. Ou seja, nos deixem quietos vivendo aqui a nossa vidinha, falava para o pessoal do Norte. E o pessoal do Norte, com o liberalismo na mão, dizia que a liberdade tem que ir para além da liberdade formal e vocês não podem ter escravos. A própria liberdade de mercado depende de não ter escravos. Então, o liberalismo é justamente a situação que, se a gente é para defender, é para defender exatamente porque ele permite o suicídio, porque ele permite a sua autodissolução. Senão, não faz sentido. Senão, é um falso liberalismo. É um liberalismo onde você, efetivamente, se cerca de tantas salvaguardas que, no final, ele, o liberalismo, não se exerce. A liberdade nele se perde. Você quer tanto preservar a liberdade que você acaba preservando a liberdade de ser liberal num círculo tão restrito que a liberdade não serve mais para ninguém. E esse é o Reinaldo Desarvendo. E esse é o Reinaldo Desarvendo. Que, às vezes, fica pior do que ser do PT ou ser do Bolsonaro. É preciso entender, e aí entra o Nietzsche, uma certa... uma certa... um amorfate, que o Nietzsche falava. Um certo amor à vida. Amor à vida significa o quê? Uma certa compreensão de viver a vida sem querer restringir a vida, sem querer participar da vida. Ou então exigir da vida que ela seja restrita, senão você não entra. Sabe aquela pessoa que não consegue se apaixonar porque ela tem medo que a paixão a enlouqueça? E aí ela passa uma vida inteira sem se apaixonar ou fugindo de paixões porque ela é um medíocre, um bosta. O liberal, conservador, ele é um bosta. E aí Tchau.